Olá, gente! Eu sou o arte-educador Eric Santana, sou educador de circo na Fábrica de Cultura do Jardim de São Luís. Eu tô aqui pra apresentar pra vocês uma atividade de férias. E o melhor, não vou fazer essa atividade sozinho. Se apresenta aí, meu amigo! Salve, galera! Tudo bem? Eu sou o Zizi, o arte-educador de artes visuais da Fábrica de Cultura do Jardim de São Luís. Tô aí nessa atividade junto com o Eric. E aí, Eric, fala pra nós aí qual que vai ser a atividade de hoje. E a atividade é bolha de sabão. E eu vou mostrar pra vocês algumas fórmulas que é aquele líquido pra fazer bolha de sabão, pra que elas fiquem maiores, pra que elas durem mais e que aumentem as possibilidades de a gente brincar com essas bolhas de sabão. Certo? Bom, a primeira receita é muito simples. Um copo d'água. Mas caso você queira fazer uma fórmula pra bolha de sabão ficar ainda maior, vou contar um outro segredo pra vocês. Que é o seguinte. Conhecem isso daqui? É quiabo. Exatamente. Eu adoro isso daqui. E a gente pode fazer de duas formas. Ou usar o quiabo inteiro pra fazer a nossa fórmula, ou usar só o que as pessoas jogam fora do quiabo, que são as duas pontinhas. Tá certo? E aí, é muito simples. A gente vai pegar, por exemplo, uma bandejinha de quiabo, só usar as pontinhas do quiabo. Uma bandejinha mais ou menos é 500 gramas. Mas pode ser menos, tá bom? Não precisa ser exatamente isso. Pego só as duas pontinhas do quiabo, de todos os quiabos, e coloco dentro de uma caneca de água pra ferver. Deixo ferver de 5 a 10 minutos. Depois que ferve, espero esfriar. E aí, eu couro, tendo, olha, esse líquido aqui, ó. Um líquido amarelado, meio esverdeado, né? Que é o líquido com a baba do quiabo. E aqui, eu tenho aproximadamente 2 copos. Vou colocar a mesma quantidade de detergente. Pra cada 1 copo, 3 colheres de detergente. Aqui, eu colocaria 3 colheres... Não, 6 colheres de detergente. Olha a matemática aí, Eric. Cadê? Tá certo? Essa é a nossa fórmula. Agora, vou pedir pro Zizi explicar a segunda parte da nossa brincadeira. Então, galera, o Eric mostrou pra vocês aí alguns dos materiais que nós vamos usar, né? Inicialmente, a fórmula, né? É uma brincadeira de bolha de sabão, mas não é uma brincadeira de bolha de sabão comum, né? A gente vai transformar a brincadeira de bolha de sabão em um processo artístico, né? E como nós iremos fazer isso? Além dessa fórmula, a gente também iremos usar um pedaço de papelão, mais 3 pedacinhos de papelão e uma folha sulfite. Pra que é esse papelão? Nós iremos fazer um suporte para essa folha sulfite. Vou explicar como que nós iremos montar esse suporte agora. Galera, após secar a cola do suporte, ele vai ficar assim, ó, tá? Com essas bordas aqui, elas têm que ficar soltas, tá? Pra quê? Pra gente conseguir colocar a folha, encaixar a folha sulfite. Olha só. Certo? E a alça de trás é para segurar, certo? Então, como se fosse uma bandeja, certo? Esse suporte aqui vai servir para vocês brincarem com a outra pessoa. Enquanto um assopra as bolinhas de sabão, o outro vai brincando de receber elas na folha, tá? Como se fosse uma brincadeira de pingue-pongue. Galera, agora o Eric vai ensinar vocês a desenvolver e a criar alguns suportes para poder assoprar as bolhas de sabão, tá bom? Fala aí, Eric. Ensina para a galera aí. Vamos lá. E o que a gente vai usar para poder fazer a bolha de sabão? Eu tenho aqui algumas possibilidades para vocês. A primeira foi o que eu improvisei para o meu filho fazer aqui, né? Que já vem na própria bolinha de sabão lá. Eu só juntei a um tubinho de caneta velho que eu tinha. Mas pode ser qualquer coisinha redonda, qualquer objeto que vocês tenham para fazer redondo. Eu também criei algumas outras possibilidades que eu acho que é ainda mais simples que isso. Primeira, uma garrafinha de refrigerante. Cortei só a parte de baixo. Então é só a gente molhar e assoprar. Para fazer bolha de sabão ainda maior, vamos precisar de dois palitinhos, barbante e alguma coisa para dar peso. Isso daqui é uma arruela. Mas pode ser também uma porquinha ou alguma outra coisa que os responsáveis permitam vocês usarem que seja pesadinho, tá bom? Vocês vão entender o porquê. O barbante aqui, ó. Pega um pedaço de barbante grande. Assim, ó. Meu braço todo aberto deu esse barbante. Aí eu corto um pedacinho só dele menor, ó. Um terço, mais ou menos, dele só. E vou amarrar numa pontinha. Opa, peguei o maior, mas é o menor. Vamos usar o menor primeiro. Amarro numa pontinha aqui. Agora, amarro na outra pontinha do outro palito. Passo o meu objeto aqui no meio. no meu caso é a arruela. Eu também uso porca bastante. Tudo mais. Passei. Vou dar um nozinho aqui para isso daqui não ficar correndo. Você viu que ele está no meio da cordinha, ó? Vou dar um nozinho aqui. bem simples e... E ele vai ficar assim, ó. Aberto, tá certo? É para realmente o pezinho para a gente puxar para baixo. Na hora que a gente molhar lá na nossa fórmula, puxa fechadinho, abre e aí vai sair uma bolha de sabão gigante. E vocês vão ver como. Entendeu? Não, vamos esquecer da nossa fórmula mágica com baba de quiabo. Toma, Izzy. Galera, adiciono o porante, tá? Numa quantidade até que o líquido fique num tom bem forte, tá? Não deixe ele num tom muito pastel, muito claro, não. Porque às vezes não dá muito resultado no que nós iremos fazer mais à frente, tá bom? Daqui a pouco nós iremos mostrar os resultados aí da nossa arte abstrata, da nossa experiência de arte abstrata com bolha de sabão. Assopra uma bolha aí, Eric. Para mim... galera, esse daqui é o meu resultado da minha arte abstrata, que é o meu resultado Ó, como é que ficou. Entendeu? Quanto mais a gente for deixando, mais vai preenchendo, né? O que eu nem tinha falado para vocês, ó. Tirar aqui. Certinho. Ó. E vamos aí. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado, Zizi, meu amigo, por dividir essa brincadeira comigo. E muito obrigado a cada um de vocês que fez essa atividade com a gente. Certo? Até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma